Eu quero um outro evento exitoso. Eu quero um colega bem. A Awe nós temos mais aqui. Eu quero ver que nós somos muito. E agora nós somos grandes. E estamos juntos juntos. Quando participam de Awe e formam parte de Awe? Nós temos todos os distritos. O distrito de San Nicolás, Playa, Norte e Santa Cruz. E um de cinco. Um de seis. Nós temos apenas um staff. Então, a Leiden também está funcionando. E qual é a regla de Awe aqui no momento em que a Awe e formam a Awe? Então, é a mesma regla de Awe e formam de borde, de mensagens que não são pequenos. E a gente está fazendo com a gente. É a mesma regla. Qual é a hora que começa? E qual é o sentimento da atividade? Eu quero simplesmente estar grande. E eu quero agradecer. Complementos para a Awe e com a Sina gente. A Sina gente, a Sina gente, a B e a Weganang. Agora, Sr. Lermes, o que você sente melhor para a Awe e como é a Awe? aqui para ensinar e no futuro, para ir a roupa mais melhor. Isso é verdade, isso aqui está me promovendo como fosse para organizar a economia aqui e eu estou muito contento com esse trabalho, eu estou querendo, na final, nos evaluar que eu vou trabalhar melhor, para nos fazer mais melhor para o outro ano. Eu estou querendo todos, dois ou três eventos que nós temos, então está exitoso. O horário para premirar para estar aqui? Que horário está? Para cá? Eu estou colocando para cá para o dia do sol. Na final, eu vou te agradecer, para ajudar a gente que saque full de outros. Para poderá-lo ir para a pia? Sim, sim, eu quero que todo o meu time e comissão, mas também sob a comissão. Mas eu quero agradecer todos os responsáveis, eu espero que o meu nome, mas sem o responsável não está onde está, e também todos os temas de casa. Todos os temas de casa, todos os temas de casa, todos os temas de casa, para que nós possamos conseguir, para que nós possamos conseguir. Na final, eu vou te dar um mensagem para os meus colegas de casa aqui, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos sostenir e brindar energia para que nós possamos. Eu quero agradecer todos os meus colegas, e motivar todos os meus colegas, para que nós possamos conseguir. Eu quero agradecer todos os meus colegas. Eu quero agradecer todos os meus colegas. Para que nós possamos ter um éxito, nós possamos ter um éxito. Você foi agradecer todos os seus colegas. Você vai estar nos 396. Você vai embora para que os meus colegas, então para que eu tenha. O que é isso?